O que eu posso dizer de você se eu te amo tanto? Você é suspeito o tempo inteiro. Essa bonitinha é uma das grandes, mega cantoras da geração. Falar da voz dela é uma voz singular, uma beleza que desperta atenção. Um balanço, um swing, sei lá, ela é dona de cinco álbuns solos que rodaram o país, o mundo. Ela é insuportável. Já trabalhou com Ela Soares, com Jorge Benjó, com Elba Ramalho, com Artinália, com Milton Nascimento. Também foi protagonista daquele clássico musical que eu amo, Cats. Foi jurada do programa Ídolos do SBT, acompanhei você a vida inteira. E além disso, ela respira carnaval. É verdade isso, né? Pois é, está aqui. A minha amada aqui no palco, Paula Lima. A vontade de te ver A saudade de você É o que me trouxe aqui Eu confesso que pensei Esperar você voltar Por isso eu vim Eu vim Pra te olhar nos olhos Sentir o coração batendo Perto do meu Perto do meu Gosto de beijar seu rosto Gosto de beijar seu rosto Cheiro do seu cabelo E quando você encosta em mim O tempo esquenta Eu vim com mil estrelas Embrulhadas num papel Pra te provar que existe amor maior que o céu Quando estou com você Eu vim com mil estrelas Eu vim com mil estrelas Embrulhadas num papel Pra te provar que existe amor maior que o céu Quando estou com você Quando estou com você A vontade de te ver A saudade de você É o que me trouxe aqui Eu confesso que pensei Esperar você voltar Por isso eu vim Eu vim Pra te olhar nos olhos Sentir o coração batendo Perto do meu Perto do meu Gosto de beijar seu rosto Cheiro do seu cabelo E quando você encosta em mim O tempo esquenta Eu vim com mil estrelas Embrulhadas num papel Pra te provar que existe amor maior que o céu Quando estou com você Quando estou com você Eu vim com mil estrelas Embrulhadas num papel Pra te provar que existe amor maior que o céu Quando estou com você Quando estou com você Quando estou com você Minha bonitinha, como é que você vai, Paulinha? Eu vou muito bem, que saudade de você. Não parece, sumiu? Não, não sumi, eu sempre venho te ver, eu preciso te ver pelo menos duas, três vezes no ano, não é assim que funciona. Nosso relacionamento é muito sério. Eu sei que é, meu amor, obrigado por ter vindo. Obrigado, amor meu. Nosso príncipe maravilhoso. Paulinha, recentemente você deu um relato aí, que eu diria marcante, né? Sobre racismo. Eu sei que vai ser uma bonitinha, engajada. Eu queria que você me contasse mais sobre isso. Bom, Rony, em primeiro lugar, o racismo é cultural, né? No Brasil, a gente, eu acho que em vários lugares do mundo, mas eu vou falar daqui que é o que eu vivo, a minha realidade. Então, nós tivemos 400 anos de escravidão. Quando os negros foram libertados, não tinha emprego, não tinha comida, não tinha nada e eram considerados inferiores. É engraçado que para você trabalhar de graça, você serve, mas a partir do momento que você se torna um empregado, aí você não tem direito a nada e você é o preguiçoso, o não inteligente e tudo mais. Então, o que eu percebo é que isso virou cultural. Então, para a gente transformar tudo isso, né? Eu vou até já entrar na história das cotas. É fundamental que a gente tenha e dê oportunidades. Eu tive oportunidade. Eu não me formei através de cotas, mas eu vou te dizer que a minha realidade foi um pouco diferente. Mas eu sou exceção. A maioria não vive assim. Então, é muito difícil você equilibrar. E hoje, esse abandono, esse... A gente fala tanto de bandido, a gente fala tal, não sei o que. Tudo tem a ver com esse início dessa formação do Brasil. Então, o racismo, ele vem meio cego, né? E nas escolas, isso não é ensinado o que realmente aconteceu. E é muito difícil. Eu sempre digo que, por exemplo, os meus antepassados que vieram para cá, Eles vieram acorrentados, escravizados. Quando chegaram aqui, a família foi dissolvida. Teve uma série de abusos, de violência e tudo mais. Outras pessoas que vieram para o Brasil, elas vieram em condições precárias? Vieram. Mas elas vieram para trabalhar, para construir com a própria família. Então, tudo isso é diferente. Outro dia, eu estava vendo uma história de um cara que... Vou falar bem rápido agora. Porque eu tenho muita coisa para falar, então é complicado. Mas eu... Uma história que diz o seguinte. Colocaram negros e brancos numa mesma fila para correrem. Então, ele falou, olha, só que antes dessa corrida, eu vou fazer algumas perguntas. Dependendo do que vocês responderem, vocês deem dois passos para a frente. Quem aqui conheceu o pai? Quem aqui conseguiu fazer a faculdade sem depender de esporte? Quem aqui nunca pensou na refeição da semana? Quem aqui tem condição de pagar o celular e tudo mais? Então, quando as pessoas que foram para a frente olharam para trás, infelizmente, a maioria que ficou lá atrás eram negros. E aí ele falou assim, isso não é uma questão de opção ou de escolha. Isso é uma questão de realidade. Realidade, essas pessoas, elas não são culpadas disso. O início delas, quando elas abriram o olho, o início foi esse. Então, ele falou assim, para você conseguir alcançar, é muito difícil. Eu vou dar uma oportunidade aqui, que já não é ideal. Mas eu vou deixar eles correrem e provavelmente eles vão chegar na frente. Mas a vida não é assim. E tem muita gente que desiste no meio do caminho. Então, a única forma é realmente ter educação para todo mundo, para que as pessoas comecem a enxergar as coisas diferentes. E que essa história seja contada como ela realmente é. Então, eu penso dessa maneira. Quanto a todas as esquisitices e absurdos do racismo, eu não vou nem entrar aqui nesse porém, porque a gente já sabe o que acontece, o que as pessoas falam, quais são as brincadeiras, quais são as maldades. Mas eu acho que esse início, que é escolar, o governo tem obrigação de ensinar em todas as escolas. Deve ser algo obrigatório. Por quê? Você está bem? Se eu estiver bem. As pessoas pensam muito pequeno. Se eu estou bem, eu não me preocupo com o outro. Mas isso te afeta. E o outro, além de tudo, ele merece ter a mesma condição que você. Pelo menos a básica. Então, eu acho que é por aí. E essa bonitinha ainda aceita um convite do Tribunal de Justiça. Está sabendo, Rubinho? Ela aceita um convite. Ai, ele está aqui. Eu estou aqui, pelo amor de Deus. Que prazer, Zé. Ela é embaixadora da campanha Rompa o Silêncio. Que é, ou seja, rompa o silêncio porque você não está sozinha. Até aqui o hashtag. Hashtag somos todas Maria da Penha. Então, eu fui convidada pelo Tribunal de Justiça para ser embaixadora dessa campanha. A lei Maria da Penha fez 10 anos no ano passado. Ela já esteve aqui, Maria da Penha. A Maria da Penha é um acontecimento, né? E é uma fortaleza. E é uma inspiração e uma história muito séria e real. Então, o que a gente quer dizer é, você não está sozinha. Em primeiro lugar, você tem estrutura. Você tem quem te acolha. E isso não acontece só com você. Porque as pessoas têm vergonha. As mulheres têm vergonha disso também. E que isso não se torne um conformismo e um hábito. Você não é posse de ninguém. Você tem o seu direito como cidadã, como gente de ser feliz. Mas, é isso, liberdade. É obrigação ser feliz, eu acho. Obrigação, o dever. O dever. Quem é esse bonitão aqui? Esse bonitão é o Naldo Souza Ramos. Seja bem-vindo, Naldo. Ele é um incrível pianista. Ele toca comigo há quatro anos. Ele tem uma paciência. É um cara do bem. Ele é meio Buda. Ele tem uma coisa... Buda, assim, sabe? Você não está junto agora? Eu vou tomar parte. Porque é documento. Olha a minha sorte. Estou juntando documento com as pessoas. Ah, eu vou sair daqui de perto, então. Não fica, não. Na verdade, as pessoas importantes estão aqui, né? Então, a gente está juntando o nosso documento. Eu me senti muito honrada de você ficar afim de fazer parte desse meu grãozinho de areia. Obrigado. Coisa mais linda. Olha aí, olha que coisa linda. Naldo, Caçula e a Paulinha ali. Barracão de zinco Lá não existe felicidade de arnação, pois quem mora lá no rosto vive pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada ao alvorecer, sinfonia de pardais anunciando o anoitecer. Eu morro inteiro no fim do dia, és uma prece, ave maria. E o morro inteiro no fim do dia, és uma prece, ave maria. Tem alvorada, tem passarada ao alvorecer, sinfonia de pardais. E o morro inteiro no fim do dia, és uma prece, ave maria. Ave maria. E o morro inteiro no fim do dia, és uma prece, ave maria. Ave maria. Ave maria. Ave maria. Ave maria. E quando o morro escurece, meu coração não prece. Ave maria. Ave maria. Que bonito. Sabe cantar. Sabe cantar. Sabe tudo. Não sei se o sinaldo vai estar nessa, no Parque Vila Lobos, agora dia 26. Vai estar aí a banda inteira. No dia 9, de dezembro, vai estar em Belo Horizonte. Sim, eu quero agradecer que eu estive agora em Porto Alegre, em BH, em Franca, no Rio de Janeiro, Itapetininga. Tanto lugar bacana. Obrigada pelo carinho. Vou fazer um vale nela, já já. Vamos fazer um vale? Vamos viajar para cantar, para fazer um show meu, Rony Caçulinha, Naldo, que chique. Ai, meu Deus do céu. E a gente tem esse show, Voz e Piano, e tem um show com a banda. Esse é um show paralelo. Dá o endereço eletrônico, www.paulalima.com.br. O Instagram e Facebook, que eu posto tudo, o Insta é PLOficial e o Facebook é PLOficial. Lindo. Bom, você vai estar nessa agora, porque acabou o programa. Acabou. Isso, isso. Eu quero desejar a você um finalzinho, eu vou ficar assistindo vocês. Olha, vou desejar a vocês um finalzinho de feriado, maravilhoso, com todo o amor do mundo. E amanhã tem mais às dez e meia da noite. Vou esperar você. Vou ficar aqui, do lado desses monstros sagrados, né? Ai, o monstro maior. Cuidado de mim. Beijo. Até amanhã. Tá com vocês, para encerrar. Bora, então. É melhor ser alegre que ser triste, a alegria melhor. Mas a que existe é assim como a luz do coração. Pra fazer um samba, com beleza, é preciso um bocado de tristeza. Precisa um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Descura etc, senão não, Ai, o olhei gostei. Com certeza estaciona, stimmt sentindo de si no meu colaborativo. Não tem mais, que eu vou pegar dois dois diasesser! Com certeza, senão não tá pra fazer um samba, não tem mais demais Deter na noite à noite! Com certeza, quê o que eu querogritar tudo, ser humano até night? Em de tudo isso, não está州 batizado. Se a gente não ainda quer fazer um samba, por نہar. Essa muito salve praendo cascada, sai, né? E no raging operador é o заявimento que vai fizer uma coisa na próxima aí, Se não sempre é evaluation de Angstão. Não tem mais um garotos com elfacos. E aí